Então, assim como a gente escolhe os alimentos para o nosso corpo, é importante que a gente saiba escolher os alimentos para a nossa mente. Porque através daquilo que a gente consome no campo dos pensamentos, a gente vai criar pensamentos naquele sentido. Os pensamentos, do meu ponto de vista, são a causa de todos os problemas. Mas problemas emocionais começam com o que a gente está pensando a respeito da vida, a respeito dos outros, a respeito da gente mesma. E para fazer uma mudança no estilo de vida, onde que a gente tem que mudar primeiro, se não aqui? E como é que a gente muda o jeito de pensar? Eu entendo que é muito importante a gente combater a ignorância. Se a pessoa vai ao supermercado e põe qualquer coisa no seu carrinho de compras sem saber o que ela está consumindo, por que ela está fazendo isso? Por ignorância. Porque ela não sabe, não tem consciência do que está pondo no carrinho, do que está pondo no seu prato, do estilo de vida que está levando. Às vezes as questões emocionais, por exemplo, de discussão com alguém, dificuldade de relacionamento, vem da ignorância. Porque a gente não sabe o que está fazendo. Como então a gente faz para mudar o nosso estilo de vida para a saúde, se não combatendo a ignorância? A gente vive hoje a era da informação. Nunca houve tanta informação disponível como hoje, século XXI. Olha, não preciso nem ir muito longe. Eu mesma, 12 anos atrás, nunca tinha ouvido falar de alimentação viva. que a gente podia mudar o estilo de vida e modificar completamente a nossa saúde. Hoje, está dentro da sua casa. Você tem acesso a um conteúdo incrível como este aqui do Semave. Então, a gente recebe muita informação. E assim como quando a gente vai ao supermercado, tem ali a área dos alimentos orgânicos. A gente tem também, no mesmo supermercado, alimento que é, em inglês, chamado junk food. Comida porcaria. Que não serve para nada. Comida vazia. No mesmo lugar, a gente tem o melhor e o pior. Na área das informações, também. Você liga a sua televisão e você tem acesso aos piores programas e aos melhores informativos. E a internet, então? Você tem acesso a informação de altíssima qualidade e informação que não serve para nada, além de te dar dor de cabeça, desespero, medo. Então, assim como a gente escolhe os alimentos para o nosso corpo, é importante que a gente saiba escolher os alimentos para a nossa mente. porque através daquilo que a gente consome no campo dos pensamentos, a gente vai criar pensamentos naquele sentido. E isso vai ser o número um responsável pela sua mudança de estilo de vida. É importante que a gente vá além dos pensamentos. porque já viu como a cabeça é? Pensa, 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 pensa. Cria pensamentos o dia inteiro. Às vezes, pensamentos circulares. As ideias voltam e voltam e voltam. Por exemplo, se você é viciado em açúcar e pão e refrigerante, coisas que a gente sabe que não fazem bem para a saúde e você está ali combatendo aquele vício, perceba como a mente, de repente, volta e te induz a querer aquilo novamente. Então, como a gente faz para sair do ciclo dos pensamentos? Para acalmar esse turbilhão aqui que às vezes leva a emoções de conflito também. Tristeza, angústia, frustração, medo. Uma tendência comum do ser humano é acalmar os pensamentos através de algo. E a pessoa vai para o álcool, a pessoa vai para as drogas, a pessoa vai para a comida, para o açúcar, a pessoa vai para as compras, fica compulsivo, vai para a televisão, assiste TV o dia inteiro. E eu não estou dizendo que isso seja errado, eu estou dizendo que a pessoa faz isso porque ela quer acalmar a cabeça e isso é super comum. O que a gente não sabe é que para acalmar a cabeça a gente não pode ir para um lugar abaixo dela. A gente não pode ir para o álcool e deixar a cabeça num torpor, ir para a televisão e não pensar em nada. O melhor jeito de acalmar a cabeça de um jeito saudável é indo além dela. e não pode ir para o álcool. A gente não pode ir para a cabeça não. A gente não pode ir para a cabeça, Obrigado.